outro ponto que você citou e que eu queria destacar, você usou o exemplo por exemplo dos Estados Unidos Nova York, Nova York quando você começa a andar um pouco na cidade, você começa a andar pelas ruas tanto Manhattan quanto no Brooklyn Queens, alguns bairros ali, não na ilha mas fora também a gente percebe que existem alguns componentes junto do produto imobiliário que interagem com a cidade, a gente percebe muita gentileza urbana, a gente percebe muitos elementos que acabam ajudando inclusive na valorização daquele produto imobiliário de que forma que nós enquanto incorporadores poderíamos agregar todos esses outros equipamentos urbanos nos próprios projetos você acha que é válido por exemplo, eu particularmente quando tento desenvolver um produto imobiliário eu sempre gosto de levar esse componente gentileza urbana e esse componente arte urbana, que eu acredito que tudo isso favorece aquela região, aquele entorno onde a gente está você acredita que os incorporadores eles poderiam ter um olhar um pouco além da obra, além da construção também, talvez com paisagismo talvez com algumas outras questões? nós já temos um olhar muito grande no entorno, porque a pessoa ela não entra num empreendimento sem passar pela rua sem passar pelos canteiros se tiver uma praça sem sem ter a vontade de ir naquela praça um pouco então nós realmente se você for ver a gente tem vários lugares da cidade estou falando aqui da cidade de São Paulo que é onde eu moro e que é uma observação também você vê algumas incorporadoras cuidando sim de jardins de praças certo? que é esse cuidado que você falou com o entorno é muito importante o entorno é o que vai fazer com que a pessoa se sinta numa posição de morar naquele local então é fundamental sim o que você falou da inclusão do fora empreendimento para que as pessoas se sintam bem naquela rua naquele bairro nunca é o telefone a o o o a 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 Tchau, tchau.